E aí na sombra melhora, não? Não tem mais dificuldade daqui. Olha o que, Antônio? Como é que leva embora pro céu, olha. Vai lá, pera aquele coquinho lá, vai lá. Ai, meu Deus. Vai lá, leva lá, vai lá. Você é homem mesmo. Ah, Fernandinho, passa ou não? Pelo amor de Deus. Tá bom, pai. Não, pode ir mais, pai. Não, não, Lido. Pode pagar o que eu faço, tá? Ih, aí, ó. Olha o vento, ó. Você tá aqui, mas você pode aterrissar com ele lá na grama, viu? Não, não sei. A gente não traz ele aqui, não. Seu pai é o copiloto. Mas de quanto que você tá lá, ó? Olha o vento, olha. Vai lá, vai lá, vai lá na área, vai. Não, pode ver, pode demais vai cima. Não precisa ir baixo não, pode ir alto. Ó, não precisa ir baixo, alto não, pode ir baixo. Não precisa ir baixo não, pode ir baixo não. Vai lá. Parece que ele tá aqui, ó. Field Novo. É baratinho, o turbina é mais barato que esse freguês, porque é bem pior, e cobre de turbina ninguém quer comprar porque é mal roubado, só faz barulho, não tem performance, é caríssimo. Qual que falou que é baratinho, vagabundo né, é barato, vai assim até lá naquela árvore. Não vou não pai, traquei, faz comigo não, estamos desafiando as coisas perigosas, por que você não manda fazer um negócio mais do que o que é? Eu sei treinar né, essa primeira bateria aqui eu quero ver como é que ele vai pousar a correia, tá todo, tá todo, manter ele, entendeu, não tô querendo abusar muito não, na segunda bateria eu vou até fazer umas manobus, mas nessa aqui ainda não, eu quero ver o correia como é que vai voltar. Eu sei que ele tá pilotando bem, calma. Eu sei que ele vai pedir, eu moratorium só pesando muito, vai然, né. Agora é que é o rabo, virou de frente para você. Mas eu já estou deixando mais um tempo, está vendo? Ainda nem pensava em fazer isso, provavelmente. Volta aqui, gente leva ele embora fácil. Então, vamos lá. Nossa, eu te quis trazer ele. Você está tentando trazer ele? É devagar agora, então. Você pode aterrissar com ele ali na gama, ali embaixo. Você vai lá e pega ele, não tem prajeitinho. Isso que eu quis dizer, sabe a água, entendeu? Muito acelera, hein? Está muito acelerado para descer. Ae! 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 E aí